Oi gente, e antes que o ano acabasse, antes que 2019 chegasse, eu precisava muito conversar com vocês sobre metas e planos para o próximo ano. Acontece que muitas vezes a gente quer que o nosso ano seja diferente, que novas coisas aconteçam, que nossa vida se torne melhor. Só que a gente não faz nada pra que isso aconteça, a gente não estabelece planos, simplesmente quer que caia no chão todas as coisas que a gente almeja. Eu pensava a mesma coisa, todos os meus anos não acontecia as coisas como eu queria, muitas vezes eu queria uma coisa só que ela nunca realizava, até que eu estabeleci metas. Era algo que eu não fazia e eu comecei a fazer há dois anos e mudou muito o meu ano porque eu consegui colocar em prática algumas coisas que eu queria muito. Então pra que esse ano de 2019 seja diferente, é preciso que a gente abra mão de muitas coisas e é necessário também parar e refletir aquilo que a gente quer, aquilo que nós temos como foco. Porque não adianta você começar onde, tipo, ah, eu quero passar na faculdade, só que você não tem aquilo como meta e acaba não tendo incentivo o suficiente pra conquistar aquilo. Mas como é que a gente quer novidade se a gente não faz nada pra que isso aconteça? É necessário prática, é necessário correr atrás, é necessário em primeiro plano você estabelecer metas e colocar tudo isso em prática. E foi o que me ajudou durante todo esse ano na faculdade ou na minha vida pessoal. Muitas vezes a gente quer fazer coisas para esse ano, em 2019, mas a gente deixa as coisas aleatórias, deixa acontecer. Mas é tão legal você colocar isso num papel e no final do ano você chegar lá e cumprir isso e não cumprir. Esse aqui é o plano que eu usei em 2018, não sei qual que eu vou usar agora em 2019. E aqui eu coloquei metas que eu queria pra esse ano. E tem coisas que eu nem me lembro se eu coloquei o que eu coloquei, mas de vez em quando eu vim aqui e olhava pra me lembrar do que eu queria pra esse ano. Tem muitas coisas, é claro, que eu não consegui cumprir, então eu vou olhar junto com vocês quais foram minhas metas. Claro que tem uns que são pessoais e não vou comentar. Quem acompanha o canal também sabe que eu faço os metas diárias, faço metas mensais, então nunca paro de fazer isso porque muda muito o foco que eu lido com as coisas. A primeira, graças a Deus, eu já cumpri, que foi passar em fisioterapia. Logo no início do ano eu já coloquei essa meta, fiquei muito feliz, já fui logo e pá, colocar o coraçãozinho. Coloquei ter alimentação saudável. Olha, esse coraçãozinho aqui dá pra você colocar a metade do coração. Então eu tive e não tive, né? Então eu vou colocar a metade do coração. Ter o canal cristão no YouTube, tive, gente, graças a Deus. Eu sempre tive essa vontade de ter um canal e esse ano eu criei coragem, então vou colocar o coraçãozinho. Enfim, tem aprender a andar de carro. Eu aprendi, só que não dá pra eu sair no meio da rua andando, mas dá pra mim colocar aqui mais de a metade do coração. Tirei a carteira de motorista, não tirei, tudo bem. É uma meta que eu queria muito pra esse ano, né? Porque a gente faz 18 e quer muito, só que infelizmente não deu e tudo bem. Tem coisas que realmente não acontecem, mas o negócio é não desistir, né? Tirei colocar pra meta 2019. Tem essa aqui, aprender a língua inglesa. Não aprendi, gente. Aprendi várias palavras, mas não foi dessa vez. Todo ano eu coloquei essa meta e não aprendi. E buscar tirar notas excelentes. Ah, sim, não foram excelentes, mas graças a Deus eu não fiquei em nenhuma final, não fiquei com nenhuma nota baixa, nem nada, graças a Deus. Eu olhando aqui, eu consegui cumprir 85% das coisas que eu coloquei como metas. Não foi o que eu queria, mas tudo bem. Enfim, gente, eu fazendo essas metas, fizeram com que eu tivesse mais sentimento naquilo que eu fazia, seja na questão de estudo, na área sentimental também. Por exemplo, a questão de você querer fazer escolhas certas e você não colocar isso como meta. Ah, eu quero fazer escolhas certas na minha vida, mas coloca isso como meta, não seja algo avulso. Não é questão de estar somente no papel, mas você se compromete com aquilo e isso é muito importante. E pra não ficar sem nenhum versículo bíblico, eu vou ler pra vocês lá em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 3, que fala pra pedirmos a Deus pra abençoar os nossos planos. E eles deram o certo. E é algo que às vezes a gente esquece, né? A gente faz um monte de planos, um monte de coisas que a gente quer fazer, mas não paramos pra perguntar a Deus se é a vontade dEle pra nossa vida, porque Deus sabe o que é melhor pra gente, tanto hoje, tanto futuramente. Então não adianta a gente estar enchendo nossa vida de coisas se não faz parte do plano perfeito dEle, porque eu creio que Deus tem um propósito pra cada pessoa. Então quando a gente faz as coisas do nosso jeito, acaba fugindo do caminho que Deus queria que a gente trilhasse, que é o caminho que nos leva ao alvo, que é Cristo. Isso faz com que a gente desvie nossa trajetória e acabamos frustrando futuramente. Às vezes a gente se pergunta por que isso tá acontecendo, mas devemos sempre refletir nas nossas escolhas, porque o que vai fazer o ano diferente não é as coisas que você vai ganhar, não é as viagens que você vai realizar, mas sim as suas escolhas. Não adianta você virar o ano lá no outro lado do país se você não mudou, se você não deseja mudar. Lá em Provérbios também, no capítulo 19, versículo 21, diz que nós fazemos muitos planos, mas quem decide é Deus. Então quando entregamos a nossa vida pra Ele, é claro que Ele vai nos mostrar qual é o melhor caminho, e não há coisa melhor que isso. E pra concluir, vou ler pra vocês também em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, Só eu conheço os planos que tenho pra vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então Deus já falava pra gente que tem grandes coisas pra nossa vida, e precisamos apenas crer em Jesus, precisamos apenas obedecê-Lo, ouvi-Lo e querer estar sempre na presença dEle. E claro, faça metas e realize sonhos. Não adianta você querer muitas coisas e não traçar seus planos e metas, e claro, pedir orientação a Deus pra que seja conforme a vontade dEle. Então é isso, gente. Amei ver minhas metas de 2018 com vocês, cumpri em algumas delas, ou tem algumas que não tá completinhas, mas tudo bem, 2019 vai ser melhor, temos que começar o ano com esperança. Desejo pra vocês um feliz 2019. Muitas pessoas que estão aqui no canal querem entrar em fisioterapia, ou em outro curso, espero que vocês consigam, que Deus esteja sempre com vocês. E queria pedir pra vocês pra colocar aí nos comentários vídeos novos pra me trazer pro canal em 2019, vídeos que vocês querem que eu faça. E não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever também, e compartilhar com os amigos de vocês pra começar o ano bem top. Feliz ano novo e até o próximo.